Bom dia pessoal, hoje já tá por aí né, tá por aí para negociar a rifa aí, a da rifa né, e agradecer a todos vocês aí pessoal que tá me acompanhando aí, deixar um forte abraço a da um de vocês, que tá me ajudando, sempre tô deixando um do pizza aí na tela do vídeo aí, ou na descrição do vídeo, e agradecer a Ega, seu odiamento aí, do, e agradecer a Mabel também, sempre ajudando, eu ia mandar um forte abraço aí, a seu Tota e a Tags, que é da cidade de Moeiro para Rambuco, sempre me ajudando também, seu Tota e Tags, deixar um forte abraço aí de lugar, até agradecer, eu vou para a pesquisa do boda aí pessoal, para a pesquisa do boda das ovelhas, depois eu seguir para a pesquisa dos poitos aí embaixo, fazer um conteúdo aí diferente hoje para vocês aí, e agradecendo a todos vocês que tá sempre me acompanhando aí, sempre me ajudando também, deixa eu seguir aí pessoal, seguir mostrando para vocês aí a pesquisa, vou fazer o das ovelhas dos boda aí, seguir em frente, seguir em frente aí ó, veada boa aí ó, não tá vendendo aqui ó, como tá suvelhado meu patrão, é boa, gorda, gorda de togar, gorda de togar, dá uma trocada mais aí, aí tá certo, e aqui é inscrito no seu canal viu, ele aqui é inscrito no seu canal não tá agradecendo aí, deixa um like no canal dele aí, agradeço aí, estamos acompanhando sempre aí, seguindo a pesquisa aí, mostrando para vocês verem aí, esses animais aí, e aí meu patrão, o que acontece essa abrinha? A abrinha tá negociando aí, deixa ele negociar, deixa ele negociar, tá bem mal aumentado, e aí, o que acontece essa abrinha meu patrão? A abrinha tá negociando aí, deixa eu seguir mais pra frente aqui, venhada boa também ó, E aí, tudo bom né, você é da onde? Eu sou do Vitória de Santo Antão,iram pra onde eu vi que e hoje? Eu comprei com hoje, né, eu comprei, comprei, foi? Comprei, comprei. Comprei, onde você faz isso, foi? Né, ruimi? 6 investment do pastors, Pode compro aí, a de Vitória. 600 que eu di. 600 reais, 6,100 reais. Aí eu comprei o trânsito ali galera, pude aqui a Marina a kg. Só paga e entra e só vende a? Vende a 6,50 reais, mas vai chegar, tá pra negociar, vai dar um jeito negocia, né. Eu sou de Vitória, cidadão, terra da cachaça. Terra da cachaça. Vez onde eu vou lá. Vez onde eu vou pra lá. Eu tenho um bocado de neto lá. Tem um rapazinho, garoto. Eles chamam as vaquerinhas. Miguel. Miguel, deixa um forte abraço ligado, né? Obrigado. A Miguel. Pra negro. Negro do caboclo. Negro do caboclo também. Forte abraço aí. Valeu, obrigado pela atenção. Bom dia. Bom dia também. As negadinhas porra. As negadinhas não, patrão? 470. 470, pessoal. Tem um preço vendido, hein? Tem um preço vendido. Tem um preço vendido. Tem um preço vendido. Tem um preço vendido. Só boa, amigo. Boa. Gosto que é bom, viu? Só coisa boa aí. Hoje tem um é bom. É. Olha aí. Duz boy é boa aqui também. Duz boy é qualidade. Vamos dar essas boas aí, meu patrão? Duz dois mil, velho. Acho que dois mil reais aí, ó. Duz... Amada, não é? Duz... Duz... Boa. Boa é qualidade. Cuidado. Veja aí. É bom. A sua é dois mil. Gorda. A pedida, hum. A pedida. Deixa eu seguir pra mostrar pra vocês aí, ó. É bom. Só aí, ó. Veja. É bom aí, ó. Seguir, pessoal. Seguir a mochina aí pra vocês a pesquisa aí. Deixa eu... Deixa eu ver as neguinhas aqui, ó. Deixa eu ver em... Deixa eu ver em... Ê, meu patrão. Beleza? É bom aí, ó. Vamos testar as negas, meu patrão. Quinhentos reais, hein? Quinhentos reais, hein? Quinhentos reais. Boa. Pra você abater aí também. Quinhentos reais, as negas. Bom dia abater. Deixa eu... Continuar. 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 Para eles são uma roda. Não. Bote ali, ó... Vai ser fico. Vamos fazer. Eu vou fazer o que você tá pedindo, hein. Arro nega aqui, ó. Arro nega aqui. Nem tá vindo, três nem cifrões. Olha a cê daí. Marromentar aqui. Tá bem Marromentadosinho. Bem Marromentado. Vamos testar esses bodes, meu patrão. Esses bodes. Quinhentos reais. Quinhentos reais. Quinhentos reais. Meu pôs adeir. Sou da moeda e tá com sujeira. Vou tirar. Quinhentos reais é a pica dele. É bom Bom Agora quantos são os dois bodes? As negadas folhas também Deixa um Neliciar aí Não atrapalhar Tem um bode também Como tem esses bodes meu patrão? Opa 200 reais aqui 200 reais 200 reais aí Me dê Paga a 190 A 190 você já vende né A 190 você já está vendendo né É desenrolado Está pedindo 200 mas a 190 você já vende Desenrolado demais o homem Chegou 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 Isso aí Tá bom graças a Deus Saúde Deixa eu seguir É Bora rapaz Tudo bom né Segui aqui na pista Beleza mais aumentador São veiadinho São veiadinho aí meu patrão R$7,70 R$7,70 aí A transição Lembrando que essa é a pedida pessoal Essa é a pedida para você pegar e Vai negociar Deixa eu ver Amigadinho Olha Não sabe não Tá pedindo quantas duas meu patrão Tô pedindo mil nas duas Mil nas duas Todas as duas paredinhas Todas as duas paredinhas de dois O preço tá bom demais Quatro botas e duas Mil reais a pedida Quatro botas e duas O preço tá muito bom Pra você negociar E essas tuas Dedeu R$200 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 Lembrando pessoal É a pedida É a pedida Tem um burrego bom hein pessoal Mostra que já foi vendido Os burregos separados ali Mas com certeza Já Já foram vendidos Segui aqui Mostrando pra vocês aí Uma burregadinha boa também aí Seu Joel Bom dia seu Joel Não tá essa burregadinha seu Joel A partir de R$200 É a partir de R$200 A partir de R$200 Deixar o mini negociar aí Boia R$500 Agora vai negociar Vai negociar O seu Joel negocia Deixa eu seguir Deixa eu seguir aí Mostrando pra vocês Verem aí ó Tem um escurrado bote do menino ali ó Tomar alguns bichos aí Deixa eu ver Se o menino vai informar o preço aí dos animais aqui ó Deixa eu ir para onde eu ar e limbs Vão bão ser a batu Bebelo Bão de qualidade aí ó Não tá mais fecha essa burregada gorda 500 reais 500 reais Só bicho bom né Tem outra Que tá negociando Vou muito atrapalhar 500 reais aí Bicho bom Bicho bom de verdade aí 500 reais É a pedida né É um pego ou outro Mostra esse daqui Deixa eu ver Não tá essa borregadinha meu patrão Tem a partir de onde meu patrão A partir de 200 né A partir de 200 reais 150 também tem 750 pessoal Os menorzinhos assim Menorzinhos 150 150 reais Isso aí Você chegando aí meu patrão beleza Tá dando uma olhadinha pra comprar uns animais aí hoje Aí é seu menino Meu nome dele Kawan 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 aí Um abraço pra sua mãe de Ogabó Pronto Isso aí Um abraço pro meu irmão lá do Recife e Garaçu Que ela foi conhecer o canal Pronto Meu nome dele É Sérgio Sérgio Forte abraço aí Sérgio Valeu Sérgio Tá acompanhando aí Pra ter a agradecer Valeu Obrigado aí Segui aí E aí Tudo bom né Graças a Deus Tá bom Agradeço Olha só Deixa um forte abraço a vocês São da onde? Daqui da Goeira Da Goeira Deixa um forte abraço Com o da Goeira Pronto Valeu Obrigado mesmo Isso aí pessoal Eu vou encerrar aí Vou pra filha dos poipos Fazer o vídeo da filha dos poipos Vou encerrar Vou pra filha dos poipos Fazer o vídeo da filha dos poipos Vai ser vídeo separado pessoal Filha dos poipos Filha dos modos E aí